Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Água do Boticário. Refresca e perfuma todos os dias. O Circuito das Frutas das Cidades da Região de Campinas é uma festa de cores, aromas e sabores. Tem a festa do figo de valinhos, da uva em noveira e vinhedo e a festa do morango em Monte Alegre do Sul. Circuito das Frutas do Interior de São Paulo. Uma delícia para ser saboreada o ano todo. Praias de beleza sem igual, junto ao verde da Serra do Mar. Ilhas com águas cristalinas. Da arquitetura ao período colonial. Em sua próxima viagem, venha conhecer o litoral sul do estado do rio. As maravilhas da Costa Verde. Quem vê, se encanta. Uma homenagem da TV Rio Sul. Aqui é o meu lugar, onde plantei meu canteiro, onde lancei a semente do meu sonho brasileiro. Há um encanto diferente, em cada canto que eu passo, em cada encontro que eu vejo. Há um sorriso, há um abraço. A minha gente, e o seu canto tem mais valor. Traz a marca do trabalho, da alegria e do amor. Canta, minha gente, e o que mora no coração. Escrevendo sua história, na vanguarda dessa nação. Rede Vanguarda. Aqui é o seu lugar. Alô Brasil, aqui tem educação. A caminho do Mamoré para a formação do rio Madeira, as águas do Guaporé separam o Brasil da Bolívia. No meio do rio, um paraíso transitório. Aves e pássaros enchem de alegria a temporada de seca na Amazônia. Os biguás em grandes revoadas se concentram nas praias. E além deles, maguaris, marquim pescador, trinta réis ou gaivotas, como são conhecidos na região. No período de reprodução, eles atacam os invasores. Corvoos rasantes expulsam os visitantes da areia, onde depositam os ovos. É comum, nessa época, ver os filhotes rompendo a casca do ovo. Minas Gerais. Quem te conhece, não esquece jamais. Minas Gerais. 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 Isso é Pernambuco, isso é Nordeste, isso é Brasil.